E aí, nerds, néfros e tatuados! Eu sou Faustino Neto, nerd tatuado, e hoje é dia de card game, board game aqui no canal. Vamos trazer mais um review, unbox e regras de uma jogatina de um game muito incrível, bem divertido pra você jogar bem rápido com seus amigos. Hoje eu vou trazer pra vocês... Não testamos esse troço! Eu não testei esse troço. Vou testar aqui na câmera, junto com vocês. Eu, nós não testamos esse troço. Um game trazido pela Borô e mandado pra gente testar aqui, mostrar as regras. É um jogo bem divertido, ele é um jogo ridículo, um jogo ridículo... Oh, coisa! Ridicululu! Pra você jogar com dois ou mais de vários amigos. É um jogo que permite você jogar com de 2 a 17,3 pessoas. Já imaginou você estar num canto com seus amigos e... Como eu digo, puxa uma cartinha aqui, rapidinha, pequena, que você pode botar dentro da sua bolsa. Olha, ele tem nem um palmo. Você bota dentro da sua bolsa, puxa essa carta aqui. Esse jogo... Vamos jogar! Vamos jogar! Esse jogo, ele é divertido. As regras... Eu não sei quais são as regras. Ele é um jogo caótico e muito divertido. Acima de 14 anos, ele coloca aqui, ó. E você pode jogar de 3 minutos a 15 minutos esse game pequenininho aqui, velho. Ele vem com o jogo, expansão, a carta do caos e uma banana. Mas ele deixa bem claro que a banana é vendida separadamente. Eu não sei qual é essa banana. Mas o jogo... Não testamos esse troço. É da Borô, né? Ele foi desenvolvido pelo Chris Alexlike. E ilustrado por ele, um grande zumbi. Ele foi ilustrado por um zumbi. E testado por ninguém. Porque não testamos esse troço. Então, eu vou abri-lo aqui. Nós não testamos esse troço. Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada como é que vem. Né? Adoro esse cheiro de novo. Olha aí. Ele vem. A caixa. Borô. Muito obrigado, Borô. Vou mandar esse gamezinho aqui, ó. Borô. Nós não testamos esse troço. É muito incrível. É um game que não tem tantas regras. Que as regras... Você vai adivinhando na hora da jogada. Mas não se preocupe. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Porque esse game é bem interessante. Bem legal pra você jogar. Divertido pra você levar pra qualquer lugar. Você pode encontrar na Borô. Na Editora Borô. Vai ter aí um link na descrição pra você comprar esse jogo. pra você acessar as redes sociais da Borô Brasil também. Pra você tá acompanhando tudo deles. Mas fica ligado aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vamos pôr um unboxing? Vamos abrir a caixa? Olha aqui. Nós não testamos esse troço. Um jogo de carta ridículo para dois ou mais jogadores. Inclui uma expansão do caos e uma banana. Quem é essa banana? Eu não sei, tá? Vamos ver aqui a parte 3. Ele vem explicando o que vem nas cartas, né? O amigo de merda vem com algumas explicações. Ele vem com 94 cartas e 0 banana. Esse proibido não é para maior de 14 anos. Agora vamos lá. Manual de regras. Pense no manual grande. O primeiro que você precisa saber é que nós não testamos esse jogo. É um jogo delirante. O objetivo é ganhar. O objetivo desse game, gente, é você ganhar e se divertir com seus amigos. Você começa a jogar e vai se divertindo. Vamos pegar aqui as cartas. Olha a minha cartazinha aqui, né? Bem embaladazinha. Primeira vez que nós abrimos ela aqui, ó. Esta é uma carta estrela. A carta estrela são as melhores do que as outras. e nós não testamos esse jogo. Vamos abrir. Abrindo aqui. Ele falou que tem uma expansão. Vamos procurar a expansão. Vamos lá. Cartas estrelas. Vocês estão vendo aqui, ó. As cartas estrelas. Aí agora cartas de expansão no caos. Vamos separar elas aqui. Vou deixar aqui de lado. E nós não testamos esse troço. Né? Vamos lá. As cartas são bem divertidas e bem explicadas. O jogo funciona no seguinte. Você vai embaralhar a carta. Cada carta ela vem uma frase e uma explicação. Olha. Para você ver como é a carta. A primeira carta que eu abri aqui é um jogo de baralho bem divertido que você vai jogar rapidinho com seus amigos. Você ganhou. Você ganhou ao jogar esta carta. Se for a única mulher ainda no jogo. Caso contrário, joga esta carta virada na sua frente virada para cima ganha 5 pontos. O primeiro que chegar a 15 pontos ganha. Que comece o matriarcado. Caramba. É um jogo cheio de opiniões e cheio de diversão. Então vamos mostrar a vocês como este jogo começa. Este jogo você vai embaralhar. Vamos colocar aqui que você vai estar jogando com 4 pessoas ou mais pessoas. Vou distribuir duas cartas para ele. Mais duas para esta pessoa. Mais duas para esta pessoa. E mais duas para mim. Este restante de carta que ficou aqui embaralhado eu vou colocar aqui como morto. Separar aqui o caos. O que eu vou fazer? Muita gente vai ver que eu estou com cartas estrelas. Porque você vai estar com a carta aqui e ele já vai estar sabendo. Ninguém pode saber o que tem na sua carta. A cada jogada a cada rodada eu vou pegar uma carta do morto vou pegar e vou olhar qual é a minha carta melhor e vou fazer o seguinte vou escolher esta aqui festa do chá escolha um outro jogador e troca de lugar com ele trocando também as cartas da sua mão as cartas jogadas na mesa permanecem em seus lugares jogue novamente outro turno a rodada continua a partir de você um bom desaniversário eu jogo ela aqui eu vou trocar de lugar com meu amiguinho aqui ele vem para o meu lugar e eu vou e eu vou pra cá eu já vou jogar novamente aí eu vou fazer o seguinte pontos jogue esta carta na sua frente virada para cima e esta carta vale 8 pontos o primeiro que chegar a 15 pontos ganha se você já ganhou o Oscar ganhe mil pontos esta carta não pode ser mais jogada se seu nome for Leonardo DiCaprio é muito divertido você vai lendo e vai jogando pronto eu já joguei mas antes lembrando que eu tenho que pegar uma carta do monte antes da minha jogada entendeu eu joguei esta carta aqui então eu já tenho 8 pontos é bom você pegar um papelzinho e anotar o que o jogo faz o jogo ganha quem for o vencedor o jogo só ganha quem não perder o jogo tem um vencedor vamos jogando carta eliminando carta pegando carta no baralho e pode aparecer uma carta aqui que diga mão no nariz joga esta carta na sua frente virada para baixo toque no seu nariz conta até 3 devagar e qualquer jogador que estiver tocando no nariz quando você chega no 3 perde nossa você não venceu por um 3 ou melhor não 3 8D é incrível demais eu vou jogar esta carta 1 2 3 e quem não tiver colocado a mão no nariz vai perder então este jogo você vai ver você vai se divertindo e vai jogando e vai aprendendo agora vamos para expansão carta do caos na regra diz que você só pode botar duas cartas dele na expansão jogando com ele mas você pode botar mais de uma né eu estou pegando aqui só para vocês verem pronto mais de uma o que é que vai acontecer eu pego em baralho essa carta expansão do caos eu posso jogar com ele ou sem ele aí vai depender de como você quer que jogue né eu vou jogar com ele agora aí o que é que eu faço faço em baralho pá 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 dois mil anos depois eu vou pegar uma carta e vou botar ela para aqui vou colocar ela aqui amigo imaginário no início do jogo seu amigo imaginário recebe duas cartas o primeiro jogador a ser eliminado recebe as cartas do amigo imaginário e joga por ele entretanto sua vez é pulada sempre pedra e levanta um dedo quando necessário afinal adora independência e é vermelho ele é aquariano afinal quem não quer um amigo imaginário de aquário então eu coloquei essa carta vou separar duas cartas é muito divertido velho esse jogo vou colocar duas cartas aqui e se eu estou jogando aqui peguei minhas cartas vou pegar do morto você ganhou aí eu escolho essa carta aqui você ganhou ao jogar essa carta se nenhum outro jogador possuir cartas estrelas em mão caso contrário joga essa carta virada para cima e ganhe 5 pontos eu vi que o meu coleguinha aqui tem carta estrela eu não vou jogar essa carta refresco fresquinho joga essa carta na sua frente virada para cima se ninguém jogar outra carta de refresco fresquinho até o seu próximo turno você ganha caso contrário você perde então eu tenho que ter essa carta aqui e rezar que ninguém tenha eu jogo essa carta aqui virada para cima esse jogo é bem divertido é bem caótico é bem extrovertido se você gosta de jogos divertidos assim cheio de regras não regras ou loucuras ou loucuras loucuras ou loucuras como diria o Luciano Huck cara esse jogo é para você você pode comprar e adquirir ele no site da Bureau corre lá dá uma conferida compartilha esse vídeo com seus amigos espero que vocês tenham jogado nessa nossa jogatina do nós não testamos esse troço e também não testamos ele é um jogo caótico sem regras ou com muitas regras que você vai se admirar muito obrigado galera nerd que a força esteja com vocês e muito obrigado por mandar esse lindo mimo aqui para nós valeu tchau